Música Que moça bonita do sol encantado Pequinhos vermelhos de roda encarnado Pequinhos de ouro tão bem acentados Que furem a filha e as armas a lanciar Tenho visto dança com mais bem danão Que deu na medida do meu coração Que todo faz fim de moção filião Que leva a saudade e me deixa paixão Me fale seu nome que eu quero saber E o seu todo nome eu quero escrever Eu quero aceitar para não esquecer Me pôr de onde mora que eu quero viver Pra que a confusia e séria visita Te manda um presente de prenda bonita Te manda uma carta fechada e escrita Com letras modera e com tinta e pipi Música Tem o meu cavalo de marcha tocada Mancho de garupa e não pula por nada De dia é no marco, de noite é na estrada Da boca da noite, em pé de madrugada Música 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 Música